Existem encontros únicos, onde a química é tão perfeita que um mais um não dá dois, mas muito mais do que se poderia imaginar. E nós imaginamos. Não existe nada mais bonito entre um povo que a união. A união das raças, a união das crenças, das culturas, das forças, a união dos talentos, dos valores. A união é que faz o povo melhor, faz o povo mais forte, faz o povo crescer e superar desafios. A paixão está em todo lugar, está lá fora e dentro de você. Está nas coisas grandes e também nas pequenininhas. A paixão é uma coisa poderosa que aproxima as pessoas. A paixão é a alma do nosso povo. Ela move a vida, fortalece as amizades. A paixão relaxa, agrada, mas também te põe para cima, num lugar onde o mundo inteiro gostaria de estar. Mas só quem acredita de fato consegue estar. A Telex Free tem feito centenas de milhares de pessoas mudarem seus hábitos. Pensar grande tem se tornado algo comum na mente daqueles que fizeram desse negócio o fenômeno do marketing multinível mundial. Fenômeno é tudo aquilo que nos impressiona, que transforma o que parecia imutável, que vai contra previsões, que é grandioso, bonito de ver acontecer. Fenômeno, não se engane, é algo que pode transformar a vida das pessoas. O Brasil e o mundo comentam, como pode uma empresa ter um crescimento tão grande em tão pouco tempo? A resposta está na união, na paixão, está em acreditar, está em saber onde se quer chegar, está em sonhar, está em realizar, está em ser 100% Telex Free. E aí E aí Obrigado.